Bom, galera, já tô aqui dentro do trem e o trem, o vagão que eu comprei, o ticket, não abriu, não funcionou, então o cara encaminhou a gente pra esse outro vagão e pediu pra gente pegar qualquer número de 1 a 25. Eu tô falando a gente porque tem mais gente que tava indo pro vagão que eles não abriram. Então peguei isso aqui, peguei o número 10. E aqui é o trem, ó, vou mostrar pra vocês um pouco. E é isso, agora é preparar pras 19 horas até Córdoba. Banho aqui. E mais uma vez, ainda bem que existe Netflix, né? Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. E a minha mochila tá aqui em cima, em cima da minha cabeça, aqui é o meu assento. E eu me preparei, trouxe alguns snacks pra viagem, alguns lanchinhos, água, que não pode faltar, né? Da torneira, porque é caro, tô brincando, mas é da torneira mesmo. É enchilo na casa do que óbvio e do Bruno. É uma alimentação bem saudável. Jujuba. E aí? Tudo saudável, né? E claro, os meus remédios pra gripe, que estão aqui também. Porque eu tô mal. Então eu tive que comprar xarope e comprimido. Mas é isso aí. Espero que eu não tussa muito, que eu não atrapalhar os outros que estão aqui no vagão. E olha só que interessante, nessa viagem que vai durar 19 horas, eu paguei só 50 reais. Porque comprando online, no site dos trens argentinos, eu vou estar colocando o link aqui pra vocês, ó. Você tem 30% de desconto. Então, uma passagem que era pra sair bem mais cara, eu paguei só 50 reais. Pra uma viagem de 19 horas. Então compensa muito, se você tá pensando em viajar de trem aqui na Argentina, dá uma pesquisada no valor dos tickets online. Você não vai se arrepender. Olha aí, galera. Isso daqui, ó. É um travesseiro inflável que eu comprei lá em Chuí, na fronteira do Brasil com Uruguai. Um travesseirinho doite para eventos outdoor. Tem uma nova blázinha aqui. Agora a gente enche. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seed the world through, eyes covered in pink and bleach Crossed out the ones who had my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright, hush In the summer, this is full of people But full, full Now there's a lot of people, but in the summer, you can't leave the car There's people walking, running, everything Well guys, this is what you heard What they were talking about here is Adey Adey, that is my new Couchsurfing Host Who is visiting me here in Córdoba In fact, I said here in Córdoba, but we are not in Córdoba We are in a department, another city that is close to Córdoba That is called Carlos Paz So this is Adey That is Cordoban Cordobesa 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 E que já foi pro Brasil duas vezes E ela fala muito bem em português Muito bom Muito bom Gosto de Nath Roots E ela que vai passar os próximos dias comigo aqui E eu estou muito feliz Então é isso aí Um pouquinho aqui de Carlos Paz pra vocês Depois eu mostro mais de Córdoba Valeu Bom galera Estou aqui na casa da Adey Que é minha Couchsurfing Host Aqui em Córdoba, na Argentina E estamos tomando a cerveja imperial Que até agora eu não sei se é cerveja argentina ou não É sim E acabou de chegar a nossa comida Que são empanadas frescas argentinas E com empanadas de cerveja A gente vai tentando resolver todos os problemas do mundo Ela tentando resolver os problemas da Argentina E eu tentando resolver os problemas do Brasil Só que sem mover nenhum dedo Sem fazer nada Então a gente tenta resolver Num debate que a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum E esse é o problema né Não sei Acho que eu estou um pouquinho bêbado já Lê Lê Lectura de la linha de los viajes Olha o que é uma persona borracha capaz de hacer Está tomando Fernet E procurando desculpas para ter uma linha de viajes nas manos Estávamos tentando ler as mãos aqui galera Pela internet, pelo Google E descobrimos que ela, a Adey Não tem linha da vida Não tem linha do amor Não tem linha da viagem Não tem linha de nada É verdade É uma sem linha Ela perdeu a linha Não, eu não tenho linhas Bom galera, estamos aqui a caminho Já esqueci o nome do lugar Los Realtes Los Realtes Realtes Estamos aqui na estrada agora Essa é a Adey Vocês já conheceram ela Buenas E paramos na estrada para comprar um pão casero Que é um pão com chicharão Quanto é? 50 Oh que bonito, que lindo Muito obrigado Muito obrigado Esse é um pão casero Um pão com chicharão É pesado? Sim Uau Então com chicharão É na estrada É na estrada Até encontrarmos um restaurante para comer alguma coisa Alguma coisa Preferência, alguma coisa que não seja vegetariana Não Porque a Adey aqui, ela odeia vegetarianos Não, não, não Ela odeia Ela diz que os animais tem sim que morrer para servir de alimento Para o ser humano Não era isso que você estava me dizendo? Não Eu gosto da carne E estamos escutando uma banda que ela me apresentou Que se chama Patricio Rei e seus redonditos De ricota De ricota Patricio Rei e seus redonditos de ricota Procure que vocês vão gostar Não Bom galera, e acabamos de parar o carro aqui nesse lugar Para comer o que eles dizem ser a melhor Parrilha da Argentina Melhor assado É isso que a gente vai fazer agora Esse restaurantezinho aqui de beira de estrada E nós vamos entrar lá porque eu vou mostrar para vocês Que vista incrível que tem esse lugar Vem comigo I live inside my own world of make believe Kids screaming in the cradle's profanities I see the water through ice covered in pink and bleach Cross out the ones who hurt my cries and watch me Uma hora depois Esse é o som do amor A típica Parrilha da Argentina Cordoba Cordobesa Cordobesa Música Estamos em Villa General Belgrano É um pueblito que lo poblaram todos los alemanes E está todo hecho de madera como Alemania É isso aí É o vilarejo alemão aqui da Argentina Aqui de próximo a Córdoba E aqui são todos Pelo menos os fundadores do lugar São todos descendentes de alemão Então a cultura alemã prevalece E você pode perceber pessoal Olha que bacana As placas de todos os estabelecimentos aqui São de madeira Isso é a lei aqui da cidade Então se você quer ter o teu estabelecimento A placa tem que ser de madeira Para ficar uma coisa padrão Música 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 I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the heart through